Você é promíso? Sou. O que você chama de promiscuidade? Fazer sexo com bastante gente, de modo casual? Tipo, eu conheci uma pessoa meia hora atrás e eu faço sexo com ela? Mas, eventualmente, você não acha que a sexualidade pode ser... Eu acho que é, exatamente, sempre ponte pra uma relação amorosa profunda? É, então... Você já amou alguém, já, né? Óbvio, óbvio. Não é muito melhor amar alguém do que simplesmente ter tesão com alguém? Não, claro, mas a questão é que a gente tem que focar no que a gente tá discutindo de fato. Tu acha que, necessariamente, quando uma mulher é promíscua, ela é infeliz? Eu não sou infeliz. Eu penso que a gente tem que considerar que as pessoas são diferentes entre si. Mas fica vazio, hein? Felicidade é não ter muito canastrão, mas vazio, enfim. Mas, veja só, existem diferenças entre os homens, a nível comportamental. Tem alguns homens que são mais românticos do que outros, mas veja bem, eu sou promíscua, mas, ainda assim, eu sou extremamente romântica. Eu amo fazer sexo quando eu amo uma pessoa, quando eu estou apaixonada. A questão é que eu não me sinto suja, eu não me sinto mal, eu não me sinto vazia depois que eu faço isso. Mas, todo componente de uma relação sexual tem um grau, sobretudo pra uma mulher, eu sou meio feminina nesse termo, de afetividade, de comunhão. A gente não é barata, a gente não transa só pra reproduzir. O mais cafajeste dos seres, ele precisa de alguém pra se locupletar, pra se completar em relação a outra pessoa. Eu não tô negando que a gente gosta de conexão. É porque eu sou o ponto da promiscuidade, ser uma ponte para uma alegria, é que eu discordo. Eu acho que é uma ponte pro vazio, a médio e longo prazo. Você é jovem, quantos anos você tem? Eu tenho 32 anos, Adriano. É, você parece ter 19, você é uma gracinha. Mas, eventualmente, você pode... Você gosta de mulheres gaúchas? Eu gostei dela, não especificamente por ser gaúcha, ou ter cabelo roxo, ou qualquer coisa. Eu sou maravilhosa, né? A simbiose dela me atrai, me cativa. Por exemplo, eu posso dizer que eu tô atraído com tesão com você, mas não é só isso. Você me cativou pelo contraste de opinião, pela maneira que você fala, pela gentileza, pela agressividade, incisividade, a maneira histriônica que você escolhe de mim. É um passivo-agressivo, né? Entendi. Isso tudo vai se coordenando ao tesão que você me gerou também. Mas, eventualmente, uma coisa não se dissocia da outra. Satã me vai ficar maravilhosa. Isso não é exatamente ser exatamente ou romântico ou promíscuo. E a mulher que trabalha com idealização, com esse romantismo, ela quer isso de um homem também. Ainda que você transe com 437 homens. Eu tenho certeza que você quer que o quadrocentésimo, trigésimo, sétimo, seja alguém que você vai amar, que você vai se assentar e cria uma paz. E a paixão cria uma paz. Ao contrário do que se pensa, a paixão cria um princípio de paz dentro da fidelidade voluntária que você tem a quem você ama. Eu que tava amando agora, todas as mulheres pra mim viraram, enfim, espectros. Eu saí com outras e eu não tinha nada. Sempre sendo citado. Não, você tá abalando a estrutura do meu coração. Você tá igual um sem terra, colocando como uma espécie de poceira invadindo o meu coração que era de outra. Mas, eventualmente, eu acho que é isso. Eu acho que homens e mulheres... Eu acho que tá sendo muito fácil essa invasão aí, Adrins. Homens e mulheres... Ah, é porque ela tem o poder de sedução. Não precisa. Homens e mulheres, e mulheres em uma medida maior, eles querem exatamente, ainda que sejam promíscuos, que dão, ou comem, até o... Ah, excelente. Ó, não é problema, não. É como se eles querem amar. Esse debate não tá mais interessante que o de terça? A ponte sexual... Aí eu volto a dizer, desculpa, o sexo é sempre, por mais que você é transe, com uma mensalina, com 600 homens, é uma ponte pro amor. Você não achou a pessoa certa. E talvez você não se deixe entregar pela pessoa. Não, não, não. É, a pessoa certa é uma pessoa adequada, você. Não é uma pessoa ideal. Tá, mas... Pessoa adequada com as idiosincrasias, com as características, com os contrastes. Adrins, veja só. Eu tinha esquecido de falar uma coisa que eu achei bem interessante que tu falou, e eu concordo contigo, que inclusive parece que é algo insolucionável, tá? A paixão, ela tem um período de duração muito curto, infelizmente. Ela vai de dois anos até três anos, no máximo. É um problema muito difícil de ser resolvido. Mas tem o amor e a lapidação. E aí tem a questão de você desenvolver um relacionamento que ele não seja só baseado em paixão, mas em amizade, admiração mútua, consideração, carinho, assuntos em... Chama de casamento. Rotinas em comum, etc. Mas a questão é que, inevitavelmente, essa paixão em algum momento vai esfriar. E aí, nesse sentido, eu não vejo nenhum problema, inclusive, eu não sou esse tipo de feminista, esse tipo de mulher, que acha que o desejo que os homens têm de fazerem sexo indiscriminadamente, como um problema. Na verdade, eu sou extremamente condescendente e tolerante com isso, porque eu consigo me identificar com esse comportamento. Safada. Exatamente. Eu sou, tipicamente, uma mulher safada. E eu reconheço isso e eu identifico essas necessidades. Mas você quer amar. E eu sei que isso não é maligno. Deixa eu terminar. Eu, quando eu fico apaixonada, fico broxa. Calma, deixa eu terminar. Eu não acho que isso seja maligno. Agora, eu penso que tanto o homem quanto a mulher, quando eles estão apaixonados, eles perdem o interesse em outras pessoas. Só que, em algum momento, essa paixão... Vai voltar. Ela vai, digamos assim, arrefecer e vai fazer com que tu volte a ter interesses por outras pessoas. O meu ponto é que existem algumas mulheres que são mais predispostas a se entediar do que outras. Existem algumas mulheres que são mais promíscuas do que outras. Esse é o meu ponto. E eu não estou dizendo que essas pessoas são vazias. Isso me incomoda um pouco. Ah, a gente está concordando. Eu vivo a liberdade sexual como ponte para o homem. É só a pessoa crescer. Não, é que isso me parece, às vezes, um pouco de condescendência, talvez. Ou até mesmo de uma arrogância. Não necessariamente tua. Mas uma certa projeção de achar que porque aquelas pessoas, elas não estão agindo necessariamente, precisamente, como tu gostaria ou como tu agiria. Essas pessoas estão sendo infelizes. Mas você não acha que... Não, não, calma. Você está descrevendo um comportamento de uma minoria. Eu acho que a maioria das mulheres tem um princípio romântico de escolher alguém pela hipergamia, pela idealização, pela libido idealizada que ela tem, pela questão do macho provedor que está lá na pré-histórica, que não é tão promíscua quanto o homem. Eu acho que você está, novamente, você está colocando algumas exceções que são válidas. Eu acho que cada mulher... Não, mas é que... Veja só. Eu não estou dizendo que a maior parte das mulheres não são assim. Esse não é meu ponto. Eu estou tentando reafirmar aquilo que tu tinha negado no início. Não posso falar que seu coração é de alguém, certo? De que... Escuta! Vai lá. Estou escutando. Meu Deus do céu. Você fica linda quando você fica bravada. A questão é o seguinte. O problema é não reconhecer quando as pessoas são diferentes entre si e achar que porque aquela pessoa não age da forma como a média das pessoas age, ela está fingindo ou ela é infeliz. Estou concordando. Ou ela é vazia. Estou concordando. E eu amo as pessoas da mesma forma que tu e inúmeros outros homens. Que mesmo que ele seja promíscuo, ele pode se apaixonar por uma mulher. Ele pode se entregar romanticamente por ela. Esse é meu ponto. A questão é que as pessoas são diferentes. Eu gostaria que houvesse esse reconhecimento de que não é porque aquela mulher não age com a maioria. Ela é fria. Ela é infeliz. Ela é uma vagabunda. Ela é vazia. Eu não sou vazia. Eu não estou fazendo contraponto a você, espectro. O que eu estou querendo dizer é que existe um princípio. Tudo bem. Eu concordo com você que tem mulheres que têm uma sexualidade mais aflorada. Como homens. A maioria tem uma sexualidade mais aflorada. E você não pode condenar, como uma direita tosca faz, condenar qualquer mulher que tem um espírito sexual mais livre. Agora, é meio complicado estabelecer que todo mundo vai ser feliz da maneira que quer ser feliz. Vai. Mas eu não acredito que a promiscuidade, e eu vejo, inclusive, conheço várias, a mulher que eu amei, inclusive, é um pouco assim, que tem essa liberdade sexual mais efusiva, mas eu não vejo felicidade. Não vejo alegria nelas. Eu vejo sempre uma busca incessante. Talvez eu esteja equivocado. Você tem que me apresentar alguém ou você mesmo. Eu não vejo essa alegria permanente em alguém que esteja numa situação de promiscuidade. É igual o carnaval. No carnaval, você vê aquelas pessoas berrando. Aquilo é alegria? Pensa bem. Aquilo é felicidade? Não. Aquilo é euforia. Eu acho que a questão da promiscuidade, da liberdade sexual, de uma pessoa que chega aí, sei lá, numa casa de suíne, faz uma suruba ou transa cada dia com uma pessoa diferente, ela tem uma euforia. Assim como a adolescente se masturba todo dia, mas ele não está feliz. Eu acho que ela faz uma masturbação das outras pessoas. Claro que com coisa... A devida oxitocina. Você transa com alguém, você tem um compartilhamento de afetividade. Mas aí eu acho que é uma coisa universal pelo seguinte, tudo bem, elas podem ser mais promiscuas, podem ter uma atividade sexual e uma propensão a uma atividade sexual maior. Mas eu não acredito que ninguém seja realizado sem uma construção afetiva ou uma tentativa de construção afetiva com alguém. que pode se esboçar no início de uma paixão, no namoro, no noivado, no casamento, ou numa relação entrecortada por outras pessoas. E tu acha que isso independe do gênero? Isso independe do gênero e eu acho que isso que todo mundo quer e almeja. Quando eu digo... Porque eu acho perigoso, assim como eu acho perigoso que uma direita tosca fale, ah, toda mulher que transa muito é infeliz, é abandonada. Calma, mas assim como eu acho que propor... O que propõe de alguma forma a liberdade feminista sexual, como se fosse uma coisa de conquista, tipo Anitta, eu transei com sorveteira, transei com todo mundo, não sei o quê. Isso cria exatamente um princípio de ensinamento a adolescentes e crianças que aquele é um padrão de vida a ser perseguido e às vezes vai criar algum tipo de sequela na vida afetiva, um tipo de alejamento na vida afetiva na construção de que se você transe qualquer um que aparece na sua frente e eventualmente não constrói uma relação ou tenta construir uma relação sólida, você vai ficar vazio. Ou seja, a questão da ideologia que você, sem querer, resvala. Não estou dizendo que você está abarcando uma teoria, eu entendo o que você está querendo dizer. Protegendo a liberdade sexual de algumas mulheres que querem ter uma liberdade sexual maior como você mesma disse que você faz. Mas você colocar isso como apologia a isso é perigoso e eu vejo o feminismo colocando isso como uma apologia a uma liberdade sexual que vai ser maravilhosa e que eu acho que na maioria das vezes não é necessariamente. Assim como também, para não ficar parecendo ser sectário, não acho que essa direita tosca, casta, que fala tem que casar com a primeira pessoa que vai, tem que ser casto, não pode masturbar, não pode fazer nada. São dois extremos que eu quero exatamente me arredar e me afastar. Por isso que eu falo que eu sou radical do centro e ninguém acredita. Tá bom, eu gostei bastante dessa tua fala também, de qualquer forma. Mas primeiro, sobre construção de bons relacionamentos, né, através do sexo e tal. Bem, no geral, eu me considero uma pessoa privilegiada porque... Eu, no geral, me considero uma pessoa bem privilegiada porque inúmeras pessoas que eu me relacionei sexualmente e de modo casual, são pessoas que eu desenvolvi uma boa amizade. Então, embora a gente não tenha desenvolvido nenhum tipo de sentimento romântico, são pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho carinho, inclusive gratidão. Às vezes, mesmo que eu tenha transado com aquela pessoa uma vez e aquela relação sexual foi legal, eu vejo ela do outro lado da rua e eu dou um tchauzinho e eu penso, ah, foi legal, obrigado por aquele momento, foi divertido. Você dá tchauzinho do outro lado da rua, você dá um abraço? Não, mas é que se a gente tá muito distante, não tem como. Mas é que eu tenho mais uma sensação de gratidão, porque eu fico tão presente naquela situação que faça com que eu me entregue de verdade e eu não espere necessariamente alguma coisa depois daquilo. Eu acho que, às vezes, as coisas acontecem... Você é uma safada romântica e generosa. Sim, na medida que isso deveria ter acontecido. Então, eu tenho um amigo, inclusive, lá do interior do Rio Grande do Sul, em que a gente já se relacionou sexualmente e casualmente... Deixa eu fazer uma pergunta. Calma aí, calma aí. Seu homem. Você não tem? Calma aí, tem, tem. As pessoas não sentem. Pois é, essa questão. Calma, inúmeras vezes. A gente saiu inúmeras vezes, enfim. E ele é uma pessoa que... Eu nunca desenvolvi uma paixão, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho tão grande. Uma gratidão tão grande, sabe? É uma pessoa muito importante pra mim, porque ele também é uma referência intelectual pra mim. Sabe? Inclusive, ele me deu dicas tão valiosas pros debates que eu participei, depois que eu me encontrei com ele no Rio Grande do Sul. E eu olho pra essa pessoa e eu penso, cara, esse indivíduo provavelmente vai estar sendo influente pra mim pro resto dos meus dias. Porque eu acho que ele é inteligente. Ele é culto. Ele é uma pessoa sensível. Ele é gentil, sabe? Então, não significa necessariamente que eu não desenvolva relacionamentos de longo prazo sólidos com essas pessoas, só porque eu não namorei e não casei com elas. Entende? Se você assistiu até aqui, é porque você tá do lado certo dessa história. Então, você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube. E aí